Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. Hoje, nossa querida Amanda Françoso está descansando, mas a gente recebe, com todo carinho, uma amiga querida. Seja bem-vinda, Bianca Laua. Olá, uma ótima noite para você que está aí acompanhando a TV Aparecida. Que bom ter a sua companhia em mais um de papo aqui para a gente prozear bastante, não é mesmo? Como você viu, a Amanda hoje está cuidando da família. O que é muito bom isso, né? Ser família como é a nossa marca aqui, também da rede Aparecida de Comunicação. A gente cuida da nossa família com muito carinho. Então, Amanda, um abraço para você e um abraço para todo mundo aí na sua casa também, viu? Mas nós não deixaríamos de ter o nosso programa, o nosso bate-papo aqui. Porque, afinal de contas, gostamos sempre de conversar e trazer coisas muito boas para você. Inclusive, trazer assuntos de qualidade. Quero te fazer uma pergunta. Você já pensou aí na sua longevidade? Quantos anos você quer viver ainda na sua vida e você cuida para ter uma vida boa? Ah, esse é o nosso assunto de hoje para o nosso de papo. E a gente vai começar recebendo a primeira convidada, que ela é psicóloga. Especialista em atendimento clínico. Pós-graduada em psicossomática e também psicopatologia geriátrica. E é também gerontologia social. Além disso, ela é autora de sete livros e fundadora também. Ah, gente, seja bem-vinda. Marilene Keddi, venha para cá conversar conosco. Marilene Keddi, venha para a gente bater um papo bastante sobre psicologia também e como influenciar a nossa cabeça na nossa vida. Isso mesmo. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Seja bem-vinda. Aliás, a minha próxima convidada, gente, ela tem 62 anos e transformou aí a sua vida por meio da musculação. Aos 54 anos, após um diagnóstico de chondromalácia grau 4 nos joelhos, ela começou a treinar. Inicialmente, foi difícil, claro, mas a determinação trouxe resultados. Menos dor, mais disposição e um corpo, gente, que enche de orgulho. Hoje, ela compartilha a sua rotina nas redes sociais, incentivando aí o ganho de condicionamento físico e a busca pela longevidade com qualidade. Seja muito bem-vinda, Mônica Busque. Bem-vinda, obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, e a gente vai continuar o nosso papo aqui, chamando agora ela, que é fisiologista, escritora e também especialista em saúde corporativa. Com uma ampla experiência em longevidade através de práticas saudáveis. Ela possui uma carreira dedicada a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E hoje, trará aí insights valiosos sobre como podemos viver mais e melhor. Minha chará, seja bem-vinda, Bianca Vilela. Obrigada, viu? Obrigada pela presença aqui conosco. Muito obrigada. A gente vai bater um papo bem legal hoje, você tá vendo, né? Porque a minha próxima convidada, ela é nutricionista. Pós-graduada em doenças crônicas e nutrição funcional. Mestra também em ciências da saúde e colunista da revista Pais e Filhos. Hoje, ela veio contar pra gente a importância da alimentação pra se viver bem e melhor. Seja bem-vinda, doutora Elane Pádua. Obrigada pela sua presença aqui conosco também. Boa noite. Seja bem-vinda. E é claro que a gente vai receber mais um convidado agora. Ele é médico formado pela PUC de Sorocaba e pós-graduado em Medicina Esportiva. Sendo membro da Sessão de Cardiologia do Esporte e membro também efetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Olha, ele tem se dedicado a promover aí a saúde e a longevidade por meio do exercício físico e de práticas preventivas. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo Contesini. Bem-vindo. Obrigada também pela presença aqui conosco. Eu que agradeço pela presença. Bom, você já viu aí, né? Muitas pessoas pra gente conversar sobre ter uma vida saudável. Por isso, já vou lá sentar pra começar esse bate-papo e já vou jogando também uma pergunta pra vocês. É muito difícil a gente pensar em longevidade quando a gente é mais novo? Como é que funciona isso? Boa noite. Podem ficar à vontade. O que a senhora acha? Olha, realmente, as pessoas, pra pensar em longevidade, eu entendo que elas pensam assim, bom, é velhice lá na frente. Então, velhice o que remete? A falta de produtividade, a solidão, até uma certa inutilidade. Então, muita gente não quer pensar nessa fase da vida, mas tem que entender que longevidade passa por todas as fases e que todas as fases têm seus ganhos, suas perdas e que tem que se preparar para essa fase, terceira idade, quarta idade, da melhor forma possível. Pensando numa longevidade com qualidade e produtividade. Particularmente, eu, por exemplo, quando eu era criança, acredito que todos nós aqui talvez tenhamos passado por isso. Quando éramos crianças, eu imaginava que aos 40 eu já estaria velha, né? E não é isso, muito pelo contrário. A melhor idade hoje está se chegando aos 60 e pra mais, não é mesmo? Isso mesmo. E aí você vai se cuidando, vai se preparando, vai pensando e vai agindo, tendo comportamentos, cuidando da saúde mental, para ter essa longevidade da melhor forma possível. Então, quanto mais cedo você pensar na longevidade e começar a se cuidar para ela, melhor em todos os aspectos. Esse cuidado também vai para a saúde do corpo em geral, vai para a alimentação, vai sendo direcionado para todas as formas, não é mesmo? Vinha que interessante a gente falar também, que eu acho que vale a pena a gente levar a atenção, é que é como se fosse uma poupança, tanto na saúde cardiovascular como na saúde muscular. Então, quanto antes você iniciar um tratamento, quanto antes você iniciar uma atividade física, quanto antes você iniciar os cuidados de saúde cardiovascular e também de questão muscular, melhor vai ser ao longo do tempo e depois quando você chegar na terceira ou na quarta idade. Então, é como se fosse uma poupança. Isso não quer dizer que indivíduos acima dos 40, dos 50, dos 60 anos não devem iniciar, pelo contrário. Quanto antes, melhor, mas sempre vale a pena começar, porque isso vai trazer frutos depois na terceira ou na quarta idade. É interessante porque a Mônica está aqui e ela traz para a gente uma situação que, às vezes, é muito inusitada. Começar a musculação a partir dos 50 anos. Tem gente que acha que é tarde, mas nunca é tarde para começar. Assim, Bianca, fazendo uma colocação sobre a sua afirmação que, na juventude, não se pensa nisso, eu acredito e tenho percebido isso, que isso é um questionamento, é uma forma de ver a vida que está mudando. Eu vejo hoje muitas jovens de 30 anos que mandam mensagem para mim falando Eu estou me preparando porque eu quero estar na sua idade assim. Eu estou me preparando porque eu quero ter uma velhice diferente do que eu estou vendo com a minha mãe, com a minha avó. Então, eu acredito que as redes sociais estão ajudando muito a mudar essa cultura. Porque nós somos um país que a gente valoriza muito o corpo, valoriza muita juventude, estar jovem. Mas, estamos envelhecendo, cada vez mais. É natural do ser humano, não é? A perspectiva de vida está aumentando. E os jovens estão percebendo isso. A questão da poupança, doutor, existe muito... As pessoas se preparam para ter dinheiro na velhice. Mas elas têm que se preparar também para ter saúde, para usufruir desse dinheiro que elas vão reter ao longo do ano. Da vida. Então, as pessoas estão percebendo isso. Eu vejo que essa mudança está acontecendo nesse momento. Nesse momento é onde as pessoas estão tendo a consciência que a velhice existe mesmo. A única forma de você não envelhecer é morrer. Então, a maioria das pessoas, obviamente, vive muito. Então, elas estão com essa consciência que precisa se cuidar para tal. Sem dúvida. É claro. Os jovens, por exemplo, eu que trabalho em empresas. Então, a gente tem uma população totalmente heterogênea. Tem o jovem aprendiz aos 16 anos e tem o executivo master que está lá 60 a mais. Com 65, a galera começa a sair um pouco do ambiente corporativo, apesar de que isso será mudado. As pessoas vão ficar 80, 85 anos. Vide a questão previdenciária também. É uma coisa que envolve, inclusive, saúde financeira. Mas é claro que existe uma tendência de uma parte dos jovens terem essa visão a longo prazo. Entretanto, não é o que a gente vê com a grande massa, né? Claro que a galera da academia, eu também estou lá na academia, isso é muito visível. Então, quem está na academia já é time ganho. Já é uma galera que já entendeu e já vai começar um processo de transformação, tanto física quanto mental. Mas se a gente pegar aquele jovem aprendiz, eles estão comendo lanche, eles sentam de uma forma equivocada. Poxa, menino, você vai ter dor nas costas. Ah, não, mas por enquanto, Bi, está tudo legal. Está tudo legal até mais ou menos os 40 anos. Então, nós vemos essa questão da transformação e da preocupação com a saúde, principalmente a partir dos 40 anos, que nós temos as alterações metabólicas e são visíveis. A gente começa a se preocupar muito com a saúde quando ela começa a faltar. Então, próximo dos 40, 45, começa a ter dor articular, começa a ter dor aqui, dor ali, colesterol, glicemia, pressão alta. Então, tudo isso faz com que a preocupação seja iminente. Doutora Elaine, sem dúvida nenhuma, a alimentação precisa estar presente neste processo também, né? É fundamental. Eu que já venho trabalhando com a alimentação saudável desse lado da barriga da mãe, a gente já vem trabalhando esse processo de prevenção e falando o quanto a alimentação é fundamental em todas as fases da vida. E, claro, para a gente ter longevidade, a gente vai ter que cuidar da alimentação. E quando você fala alimentação, hoje a nossa grande deficiência é em relação ao consumo de micronutrientes. Quando a gente pensa em macronutrientes, consumo de carboidrato, proteína, gordura, nem vou entrar ainda nessa questão do que é saudável ou não, e dicotomia de alimento vilão e mocinho, que eu quero depois falar um pouco sobre isso também. Mas hoje a gente sabe que o grande déficit está relacionado ao consumo de micronutrientes, vitaminas, minerais. Então, tudo isso hoje a gente tem que falar para os pacientes, para as pessoas em geral que estão nos ouvindo, porque a gente precisa caprichar nessa carga de nutrientes para a vida. Porque se eu não dou nutriente para a célula, é claro que a gente vai ter déficits grandes e tudo isso vai gerar doenças a longo prazo. Agora, nós estamos falando aqui de formas mais práticas, mas muitas vezes a mudança começa... é aqui, né? Doutora, como é que faz para a gente ter aí essa mudança, para a gente iniciar essa mudança? Falamos que hoje os 30 a mais já estão já começando a buscar, mas os 20 ainda não estão tanto nesta busca. Quando que é a hora certa para a gente começar a mudar essa cabeça? Tem uma hora certa para a gente começar a mudar essa cabeça? E como fazer isso? Olha, é como a Bianca falou, que só vai cair a ficha mesmo quando começa a ter algum sintoma. Então, vai levando, deixa a vida me levar, eu sou desse jeito. E aí, quando começam os sintomas, a pessoa começa a se preocupar. No caso da saúde mental, a gente já vê, infelizmente, muitos quadros aí de uma ansiedade generalizada, depressão, já numa fase infantil. adolescência. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes, e o recado que eu dou é estar atento às emoções, à forma como você está conduzindo a sua vida, o seu estilo de vida acelerado, aquela coisa de não parar para prestar atenção no seu psicológico, como é que você está, não ter muito tempo para observar o comportamento do filho, as emoções. Então, é estar atento às emoções e trabalhando e cuidando disso ao longo da vida. Porque, se você não cuida da sua saúde mental, do seu emocional, do seu psicológico ao longo da vida, é lógico que, quando você chegar, por exemplo, numa aposentadoria, na síndrome do ninho vazio, na menopausa, a partir da terceira idade, isso tende a se agravar. Então, pode instalar aí realmente uma depressão. Então, vamos começar a observar, ficar atento, a se cuidar, já desde cedo. Sabe? Controlar as emoções, controlar o estresse, estar atento, como que você está conduzindo a tua vida. Porque não tem necessidade de você entrar nessa vibe de ansiedade, calma, é um dia de cada vez, prestando atenção na vida, vivendo em paz com você mesmo. Então, quanto antes começar a prestar atenção e a cuidar da saúde mental, melhor. Eu imagino, Bianca até levantou ali o microfone que eu ia perguntar justamente isso para você, porque, como você está no mundo corporativo e falou que tem acesso a um grupo muito heterogêneo de idades e de pensamentos, quais hábitos a gente pode começar a criar também a partir disso? A partir desse momento de começar a mudar e dar aquela desacelerada, vamos dizer assim. Perfeito. Eu acho que a pauta do momento é a saúde mental. Só que nós temos também que entender que a saúde mental, a gente pode trazer como uma analogia de construção de uma casa. A gente, muitas vezes, quer começar pelo telhado, quer começar pela cereja do bolo, sem ter feito ali um grande alicerce. Então, tudo bem, vamos falar sobre saúde mental. Só que nós temos também que falar sobre saúde física. A coisa começa a degringolar, trazendo a pauta da saúde mental aqui, quando você abandona a sua saúde física. Aí fica todo mundo falando, muitas vezes, de forma até blazer, nas empresas, uma coisa que vai te levar do nada ao lugar nenhum. Por quê? Nós só vamos transformar a saúde mental, da grande maioria, se as pessoas mudarem o estilo de vida, trazendo a saúde física como protagonista. Aqui eu elenco três grandes pilares. Sono reparador, atividade física, que a OMS mudou completamente, a prescrição, em relação ao que é um indivíduo ativo. Não são mais apenas 150 minutos semanais, posso falar sobre isso. E alimentação equilibrada. Aqui eu também trago dois ofensores, que é o excesso de álcool e o excesso de açúcar, que são coisas que têm uma degradação cerebral. Eu gosto muito de trazer essa pauta, porque no último congresso que eu estive, em Dublin, foi muito bacana, a pauta total é longevidade. A degradação do cérebro. E aí nós teremos uma população que quem não se cuidar, obviamente, vai ter um cérebro muito degradado e um físico ainda atuante. Então, imagine só, a gente tem ali casos na família, aquele avô que começa a ficar meio esquecidinho aos 85, já dá um trabalho para a família. Agora, você imagina pessoas em grandes centros urbanos, aos 60, 65 anos, tendo primeiros sintomas de demência. Demência é a palavra da vez em congresso de longevidade. Não apenas as doenças metabólicas, mas as questões de demência. Então, imagina uma pessoa funcionando até os 100 anos, mas com o cérebro degradado a partir dos 60. É cuidar como um todo, né? Claro. Cuidar como um todo. Inclusive, cuidar também da saúde do coração, né, doutor? Porque se a gente não tiver um coração vivo pulsante também, que pulse com todo este cuidado em volta, também não vai adiantar muito, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a grande palavra que a gente está conversando por aqui é equilíbrio, né? Então, bem importante a gente falar sobre a saúde mental. A gente sabe que quando você está exposto muito à ansiedade, à depressão, a esses tipos de estímulos, você tem maior risco cardiovascular também. Você aumenta muito a secreção de noradrenalina, de epinefrina, que são hormônios neurotransmissores que eles podem fazer vasoconstrição. Eles podem predispor aparecimento de gordura dentro das coronárias. Então, é importante a gente ter uma saúde mental, é importante a gente ter ter uma parte lúdica. Não adianta, né? Como a Bianca falou, não adianta você trabalhar 16 horas por dia durante 30 anos da sua vida, que uma hora a conta vai vir, né? Então, é importante ter o equilíbrio mental e é muito importante também ter o equilíbrio metabólico, físico. É interessante a gente falar, Bianca, até os 65 anos, o que mede a longevidade do indivíduo são os fatores cardiovasculares. Então, hipertensão, diabetes, colesterol, se já teve um infarto, se fuma. Então, esse é mais ou menos aqueles fatores que a gente procura para ver a longevidade. Depois dos 65 anos, o mais importante é a massa muscular. É o quanto você tem de músculo. Porque é isso que vai te trazer autonomia, equilíbrio, prática do dia a dia. Então, é importante a gente ver todos esses aspectos, não só a parte cardiovascular, mas também a parte muscular e a parte mental. Quanto ao coração, é super importante a gente ter um estilo de vida mais saudável, né? Ainda é a doença que mais mata no mundo inteiro, isso não estamos falando só de Brasil. As doenças cardiovasculares ainda são a primeira causa de morte no mundo. E a gente tem que mudar essa história. É bem verdade que nos últimos anos no Brasil há uma tendência de queda na mortalidade cardiovascular, graças a Deus. Apesar da implementação de vários programas e da conscientização. A prática de exercício físico está melhorando, principalmente nos grandes centros. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes dessa necessidade e estão se mexendo mais. E o importante é exatamente não priorizar só a parte profissional quando não é física, né? Você tem que também ter aquele momento físico. Porque além de trazer poupança, como eu disse, para músculo, ele também libera endorfina, te traz o maior prazer. Eu costumo brincar muito com os alunos de falar o seguinte, aquele indivíduo que sai às 5 horas da manhã para correr na rua, na avenida, e que você passa de carro cansado, fala que ele não tem família, por que ele está fazendo isso, né? E pelo contrário, aquilo traz bem-estar, aquilo traz uma sensação de equilíbrio, traz uma melhora dos estresses do dia a dia, além de trazer também um conforto físico. Então, aproveitando o que o doutor está falando, a gente pode pensar, e o que a Bianca falou também, todos falaram muito bem, os pilares para longevidade. Então, a gente pensa no músculo, pensa no sono, na alimentação, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, manter laços sociais, manter... Pessoas que estejam próximas e que você se sente bem, tenha uma conexão com elas. isso faz muito bem. A questão de ter um propósito de vida também, que dá sentido e direção. Então, são pilares importantes para a longevidade com qualidade, produtividade. Bom, daqui a pouquinho... Pode falar, por favor. Eu queria só fazer um adendo disso, gerenciar o estresse, que eu acho que hoje é fundamental, o que a gente tem visto muito no dia a dia do consultório, as pessoas estão muito estressadas com tudo. e um dos pilares também que eu fui para a Harvard em 2019, antes da pandemia, felicidade. Porque quando a gente pensa, o quanto que a gente está aqui, na verdade, para ser feliz, para poder fazer as coisas com equilíbrio, sem muitas vezes ter aquela obrigação, mas de verdade, encontrar uma atividade física que te faça feliz, comer com qualidade, mas com felicidade. Então, muitas vezes, comer o que não quer e fazer uma dieta que muitas vezes pode ser restritiva e nem sempre isso vai trazer benefícios. Gera estresse. Gera estresse. Gera mais estresse. Na área do doutor, vai fazer aquilo que não gosta, vai praticar um exercício. Que não gosta. Para algumas pessoas é muito difícil. Ah, eu não gosto, eu não quero. E ao invés daquilo fazer bem para ela, vai fazer mal, vai gerar estresse, não é, doutor? Eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção também que a atividade física, a população tem uma ideia, que a atividade física só estava valendo a pena quando a pessoa sai molhada, que parece que tomou um banho. Acabada, arrasada. Aí está pago, hoje foi bom. E nem sempre isso é verdade, até pelo contrário. A gente sabe que existe uma faixa ideal de treinamento que traz benefício muscular, cardiovascular e etc. Mas é como se fosse um remédio. Existe também o overtraining. Quando você faz em excesso, você também pode trazer problemas, assim como você, quando faz pouco. Então é importante você conhecer. A atividade física não é aquela que tem que ser exaustiva, que tem que ser cansativa, que tem que ser, que a pessoa não se sente bem. Pelo contrário, ela tem que trazer bem-estar. Eu costumo brincar também que é muito comum a gente ver quando você vai começar a atividade física, você não quer levantar da cama, você fala, ah, eu vou fazer atividade física. E quando acaba, você não está muito melhor? Com certeza. Você não se sente muito mais vivo, muito mais feliz? É a liberação da endorfina. mas existe aquela faixa ideal de treinamento. Então vale a pena você conhecer seu corpo, vale a pena você conversar com seu médico, com seu educador físico, com seu psicólogo, a nutricionista, para a gente poder saber qual que é essa faixa ideal. E nesse momento, você iniciar a prática através dessa maneira. Com certeza, com certeza. Bom, daqui a pouquinho a Mônica vai falar sobre isso para a gente, porque afinal de contas, especialista nisso também aqui. Nós falamos aqui bastante já sobre equilíbrio. Como é que a gente pode chegar a esse equilíbrio? Ah, e o exercício também, não é mesmo? Que a pouquinho a Mônica vai falar para a gente. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. Já estamos de volta aqui com o De Papo com a Amanda Françoso, que hoje está em casa cuidando da família, mas é claro que não deixaremos você aqui sem esse nosso programa especial, né? E hoje falando sobre longevidade. No bloco anterior, falamos muito sobre encontrar um equilíbrio. E eu quero saber da Mônica como é que foi encontrar esse equilíbrio, Mônica? Porque no começo, com certeza, não foi fácil. Você chegar à academia, chegar a fazer os exercícios, como é que foi para encontrar esse ponto de equilíbrio na sua vida? Assim, foi aos poucos, né? A atividade física, ela, mais especificamente, a musculação, que é o meu esporte, ela é maravilhosa porque ela vai te dando força. Não só força física, como força mental. Então, você vai, aos poucos, estruturando a sua vida. Não existe aquela de você entrar na academia sedentária e sair fitness no mesmo dia. Não existe. É um processo. É uma constância, né? É uma constância. Você vai começando, aos poucos, devagar. Eu comecei assim, Bianca, porque eu tinha problema nos dois joelhos. Então, eu tinha que ter começado, aos poucos, porque eu não tinha nem força e nem saúde para começar de uma forma mais intensa. Então, eu fui, aos poucos, e eu fui ganhando força e fui, a cada dia, percebendo essa melhora. Daí, eu fui entendendo que nós somos uma máquina maravilhosa, que Deus nos deu, assim, uma ferramenta, que é o nosso corpo, que ele é perfeito. Cabe a gente saber cuidar dele. Aí, eu comecei a aprender. Nesse tempo que eu treino, eu percebi que a alimentação é o item número um que tem que ser cuidado na nossa vida. Primeiro de tudo. Antes até do treino. A alimentação é o item um para você, que você pode ser saudável sem treinar. Então, eu comecei a entender que eu precisava cuidar da minha alimentação, que eu precisava cuidar da minha saúde, e foi dentro da academia que eu fui vendo isso e fazendo aos poucos. Eu fui fazendo a cada dia, eu fui melhorando. Uma técnica que eu usei, que foi, assim, da minha percepção, eu comecei tirando aquilo que eu sabia que me fazia mal. Eu não comecei a me preocupar com o que eu precisava comer. Eu comecei a me preocupar com o que eu precisava deixar de comer. Então, isso foi que eu fui fazendo aos poucos. Eu fui tirando tudo aquilo que eu sabia que era destrutivo para mim e, automaticamente, no mesmo tempo que eu tirava essa alimentação ruim, eu ia treinando aos poucos e eu ia ganhando força. entende? Então, foi um processo ao longo dos anos. É uma motivação constante, né? Isso foi, tá? Acontecendo com o tempo e eu, chegou um período que eu falei assim, epa, estou forte, gente. Eu comecei, porque quando eu comecei a treinar, eu tinha 32% de gordura. Eu estava sobrepeso. Hoje eu tenho 7 e tenho mais ou menos o mesmo peso. Entendeu? Então, eu ganhei, assim, um volume de massa muscular que, assim, maravilhoso, está nesse período de treino. Entendeu? E é um exemplo, né? Um exemplo. E eu quero também fazer aqui uma observação. O que a gente vem conversando muito com as nossas pacientes, que peso final de balança pouco importa. Isso assusta às vezes, né? O mais importante é a composição corporal. Então, o que ela falou é fundamental. Às vezes, a paciente chega para mim e fala, não, mas eu quero pesar 58. E aí, a hora que a gente vai olhar, vai fazer a bioimpedância, pode até pedir o DEXA para olhar direitinho, que é o padrão ouro, para olhar essa composição corporal, a gente fala, o mais importante não é esse peso. O mais importante é como está a sua composição. Quanto que você tem realmente de massa magra? Porque é isso que a gente precisa priorizar. E eu quero também falar uma outra coisa em relação à alimentação. Tudo é um processo. Quando a gente trabalha ali com as pessoas, a gente tem que entender que elas já vêm com hábitos ao longo de uma vida. Então, não dá para eu querer mudar um hábito em uma, duas consultas. a gente precisa se conhecer, entender quais são os objetivos e tirar, sim, o que não está fazendo bem, mas começar a fazer inclusões. Porque hoje as pessoas comem exatamente a mesma coisa. E muitas vezes o que a gente está precisando é colocar uma carga melhor ali de vitaminas, nutrientes e ter mais diversidade no prato. Então, esse é o convite que eu faço também para as pessoas. O arroz e feijão, ele não é necessariamente o vilão, né? Muito pelo contrário. Ele é necessário. Outra coisa, doutora, que eu acho que é muito importante fazer essa colocação, que, gente, quem tem vontade é criança. Criança não quer dormir, criança não quer acordar, mas adulto, ele tem que fazer o que precisa ser feito. Eu passei longo período da minha vida, ah, não quero, não gosto, não tem isso, não. Treino, comer certo, ter saúde, isso não é querer, não. isso você precisa para cuidar de você. Necessidade. Necessidade, entende? Eu queria chamar a atenção para um depoimento da Mônica que eu acho muito interessante, é que quando a gente vai iniciar um processo de atividade física, é exatamente isso, é aos poucos que você vai ganhando. No primeiro dia, você vai sentir um pouco de dor muscular, vai sentir um pouco de dor articular, isso é normal, faz parte do início do treinamento. Quando você está muito tempo sem treinar, você vai estimular aquelas fibras musculares, algumas vão se romper, você vai perder e você vai ter um pouco de dor. Mas o que mostra, e que eu acho que é muito bacana, é que depois de 12 a 16 semanas de treinamento, ou seja, 3, 4 vezes por semana, um tempo curto, inclusive, né? Sim, são 3 a 4 meses, né? Você já tem uma liberação de endorfina tão importante que você não consegue mais parar de fazer. Aquilo vira um vício, aquilo vira uma coisa agradável para você. Então, é pouco tempo, né? Se você pensar, que são 3, 4 meses de uma atividade física rotineira, você já tem liberação de endorfina maior, você já tem ganho de massa muscular, você já tem uma melhora da sua saúde cardiovascular, os níveis pressóricos já baixam, a diabetes já melhora, o colesterol também já diminui, ou seja, com um pouco que você se dedique, uma hora por dia, de 4 a 5 vezes por semana seria o mínimo, mas em 3 a 4 meses você já tem ganhos espetaculares para a sua saúde, para a sua longevidade. É isso aí, o doutor falou bem, né? São 5 vezes por semana uma hora, que são 300 minutos por semana e não mais 150, como preconiza o AMS. Antes, 150 minutos estava até ok, mediante o estilo de vida que nós tínhamos, que era mais ativo, né? Hoje, o pessoal fica 12, 14 horas na posição sentada, e a gente sabe que sentar é o novo cigarro, tem mais essa colocação, né? A gente sabe que acaba perdendo massa muscular, massa óssea, e vamos também pensar no seguinte, que o queijo com goiabada é o músculo e o osso. Quando a gente fala ah, eu vou ganhar massa muscular, perfeito, só que você também vai ganhar massa óssea. Se a gente pensa em ficar em pé até o último dia da nossa vida, a gente tem que pensar também na questão da massa óssea, né? Que é tão importante. E como é que eu ganho massa óssea? Por que a musculação é tão importante? A forma mais fácil de eu ganhar massa óssea é tendo esse impacto nas articulações, que é diferente do impacto da corrida, né? Esse impacto das articulações, que se chama efeito pisoelétrico, ou nominho difícil, é quando os dois ossos, eles estão aqui por uma articulação e essa articulação, ela é movimentada, faz... A gente não ouve, né? Mas é como se aquilo, aquela articulação estivesse friccionando. E aí sim, o cálcio disponível vai conseguir entrar para o osso. E o osso, ele é totalmente dinâmico. Não é que há aquela pau que nasce torto nunca se endireita, não é isso, né? A gente vai perdendo, a gente vai ganhando, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E por isso que a musculação é o pilar número um da longevidade. Só para complementar, Bianca, desculpa, eu acho que é importante a gente falar que é exatamente isso, né? Hoje a gente preconiza 300 minutos, de 150 a 300, mas o objetivo é 300 minutos, mas de atividade física moderada, né? Então é uma caminhada, é uma hidroginástica, etc. Aqueles indivíduos que já fazem corrida, que já é uma atividade física intensa, ciclismo, crossfit, etc., pode ser de 75 a 150 minutos na semana. Isso é importante dizer. E eu queria só complementar, Bianca, que eu achei muito interessante. Todo o osso é ligado ao músculo. Total. Né? Então quando aquelas pessoas que falam, ah, tô com dor na coluna, tô com dor no joelho, tô com dor no ombro. Se você faz um trabalho de musculação, como disse a Mônica, se você faz um trabalho de musculação, você começa a tirar a pressão dessas articulações. E as dores melhoram. É de 90 a 99% dos indivíduos que começam um trabalho de musculação, de atividade física, melhor dor na coluna, melhor dor no quadril, melhor dor no joelho, porque o músculo ficando mais forte, ele diminui o atrito e a sobrecarga nas suas articulações. Você vai dar estabilidade pra aquela articulação. E é interessante, tanto é interessante essa questão da atividade moderada, que se nós pegarmos as zonas azuis, as blue zones, que são realmente aquelas zonas de maior longevidade no mundo, as pessoas fazem uma atividade física moderada. A gente pegar a Okinawa, aqui no Japão, que é o símbolo dos ultralongevos, a gente vai entender como é que funcionam essas pessoas. E aqui, trazendo pro papo da Elaine, a questão da alimentação. Lá ninguém come em grandes pratões, até os pratos são menores, a saciedade, tem tudo isso. Tudo é muito correlacionado. Bianca, olha só, quando eu comecei a treinar, eu tinha sobrepeso, pré-diabetes, meu colesterol era alto. Eu tomava remédio, eu trabalhava no setor administrativo de farmácia. Então, eu tomava remédio de uma forma... Descontrolada é muito, sabe? Mas de uma forma à vontade, digamos assim. Quando eu comecei a treinar e comecei a ganhar massa magra, ganhar força, eu fui deixando de usar todo o medicamento. hoje eu não uso nada. Na época, eu tinha 54 anos. Eu faço esse processo até hoje, eu ainda não estou aonde eu acho que eu posso chegar, eu acho que eu vou evoluir muito mais. E a musculação, a atividade física, ela vai te deixando ambicioso. Mas é uma ambição boa, sabe? Porque você vai querendo melhorar a cada dia. você pega um volume de peso e fala assim, não, se eu botar mais um quilo aqui, eu consigo fazer. Então, você vai aumentando aos poucos, sabe, doutor? A gente começa devagar até porque não consegue começar mais. Mas isso vai criando na sua cabeça uma força que você jamais pensou que teria e você consegue evoluir a cada dia. Então, essa vontade de melhorar, de deixar os medicamentos, de estar a cada dia melhor, é fundamental para a gente que está treinando. Isso vai motivando, vai te levando além. Eu sempre falo que quem entra na academia pensando em estética não fica. Porque o treino, no primeiro momento, ele não te dá prazer. Naquele momento. Mas quando você entra pensando em melhora contínua, em evolução, em ter um propósito de vida, aí você persevera. Porque ali você vai ter tudo isso e muito mais. Gente, me motivou tanto que eu estou quase saindo daqui para já ir treinar. Adorei. Vamos marcar um treino, doutora? Já estou dentro. A melhor amiga que uma mulher pode ter é uma nutricionista. Nossa, maravilhoso. Pronto, já fazemos amizades aqui também de papo. Agora, tudo isso, é claro, a gente nota que a academia, a alimentação, o cuidar da saúde vai tirando também aquele peso nas costas que a gente fica da preocupação. E vai garantindo mais saúde mental também para a gente. O quanto é importante, não é mesmo, Marilene? todos esses cuidados para que a gente possa garantir essa saúde mental e uma saúde mental longeva também. Olha, Bianca, que pauta maravilhosa, porque as orientações dadas pelos especialistas aqui vai fazer com que muitas pessoas reflitam em como estão conduzindo a sua vida, no seu estilo de vida, sua alimentação, sono, nos seus cuidados com a saúde física, mental. então eles podem, a partir de agora, começarem a fazer escolhas melhores. Então vamos aproveitar toda essa orientação que foi dada por todos os especialistas e dar um upgraud na vida assim, de falar, não, eu vou melhorar, eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso cuidar da minha saúde, fazer exercício, eu vou me cuidar, cuidar da saúde mental, cuidar das emoções. então encontrar aquele ponto de equilíbrio que você falou, agora é o momento, porque uma coisa é quando você não tem conhecimento, tá? Então você vai conduzindo a vida aí de qualquer jeito e principalmente quando é mais jovem, né? Agora, para para pensar, o que que você pode melhorar? É como a colega falou, é um processo, tem que começar. Para esse processo dar certo, para você chegar nessa longevidade com qualidade, você tem que começar e como o doutor falou, não tem idade, é começar, sempre é tempo, tá? E interessante você estar falando sobre isso, porque existem muitas doenças, muitas patologias com os idosos que às vezes vão surgindo até mesmo pela saúde mental, né? Sim, são muitas psicopatologias aí que vão acometendo as pessoas ao longo da vida, em especial na terceira idade, né? E precisa começar a prestar atenção nisso, por exemplo, pessoas que não praticam, nunca praticaram nenhum exercício físico, tendem a ter também um processo de depressão, porque a prática de exercício físico, ela produz substâncias, como o doutor falou, que vai favorecer sentimentos de felicidade, de relaxamento, de bem-estar, então, é menos remédio, mais exercício. Agora, na terceira idade, é importante estar atento à angústia, à tristeza, evitar o isolamento, muitos se isolam, não cuidaram da autoestima, aí, alguns acontecimentos ao longo da vida vai baixando ainda mais a autoestima, a tendência é se isolar, então, pode levar ao adoecimento, à depressão, então, prestar atenção nisso, porque o idoso, a partir da terceira idade, você tem que, não pode se isolar, tá? E observar como é que está a tua autoestima, é preciso verbalizar os sentimentos, aquelas coisas que ficaram mal resolvidas, tratar numa terapia, tem muita gente que tem resistência a fazer terapia, ainda tem isso, mudou bastante, mas é tão importante você verbalizar, ouvir uma orientação de um especialista, uma outra opinião, te ajudar a resolver, a superar, elaborar, coisas que precisam ser resolvidas para ter uma velhice melhor, mais feliz. Cuidar por completo da gente, cuidar por completo. Bianca, olha que interessante o que ela falou, que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção, ela falou, o sedentarismo, que é a falta de atividade física, pode prejudicar a questão da saúde mental, que seria uma ansiedade, uma depressão, que muitas vezes a pessoa desconta na alimentação e acaba ganhando peso, às vezes perdendo, mas ganhando peso, que vai predispor a alterações cardiovasculares e tudo isso pode voltar também a trazer uma alteração mental. Ao mesmo tempo que o ciclo vai para o bem, ele também vai para o lado ruim. Como o equilíbrio é importante e como as coisas estão interligadas, por isso que a gente tem que atuar em cada uma dessas células. Com certeza, com certeza. Bom, a gente vai para um intervalo, coisa rápida, mas eu já vou deixar uma pergunta para vocês aqui, para vocês fazerem convites quando a gente voltar, para as pessoas terem mais longevidade, tá bom? Já vamos pensando aí a intervalinha, a gente volta já. Olha, gente, de volta aqui com o De Papo, hoje também falando sobre longevidade, como é bom a gente papear sobre isso, né? Como é necessário a gente falar para ter aí um projeto de vida. Aliás, por falar em projetos, Marilene, eu queria que você falasse para a gente como podemos projetar, como podemos ajudar a ter aí uma vida mais longeva, também pensando nesse futuro, né? Existem projetos? Existem dicas? Olha, tenha um projeto de vida, tenha propósitos de vida, objetivos, sonhos, cultive sonhos, porque eles dão uma direção, um sentido, expectativa de vida. Então, faça isso por você. Por mais que você tenha enfrentado problemas, situações difíceis na vida, não deixe de ter os seus objetivos, os seus sonhos, cultive e vá atrás deles para realizá-los. Cuide da saúde mental, cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Obrigada, viu? Muito obrigada também pela presença aqui conosco. Agradeço. E é um convite também para que você deixe muitos preconceitos aí de lado e cuide da saúde mental também, viu? Mônica, também tem muitas dicas aí para passar para quem está em casa, né? Veja, o meu não é uma dica, é um convite. Levanta de onde você está nesse momento, saia, entra na primeira academia que você encontrar e não saia nunca mais. Cuide de você. Treinar não é questão de querer ou não querer, é uma questão de necessidade. E, gente, quando estamos com saúde, todo o resto a gente resolve. A saúde acabou, aí fica tudo difícil. Então vem comigo nessa jornada que ela é maravilhosa. Beijo. E, inclusive, ajuda a diminuir o estresse e não tem idade, né? Não. Olha, eu comecei aos 54, estou com 62. Eu só saio da academia o dia que eu morrer porque tem isso, só não treina quem está morto, tá? Quem está vivo, não importa a doença que tiver ou a dor que sentir, vá ao seu médico, pede orientação a ele, ele que pode te ajudar e vai te orientar da melhor forma. A academia é lugar de todo mundo. Todo mundo pode dividir o mesmo aparelho, cada um na sua possibilidade. Então, gente, cuidar do corpo, da mente, cuidar de si. Nós somos um presente de Deus. Ele tem que ser cuidado. Cuida de você porque é bom viver. Bom demais, gente. Bianca, com certeza, a gente tem também projetos tanto para homens quanto para mulheres. tem uma diferença nesses projetos? Claro, existem muitas diferenças, até pela parte hormonal, mas ficaria difícil aqui falar em tão poucos minutos. Então, eu vou equalizar. É claro que existem muitas diferenças, a gente pode ser até uma pauta para o próximo bate-papo. Mas eu quero trazer uma dica final para ambos, tanto mulheres quanto homens. Durmam melhor, não necessariamente mais, chegando ali sete, oito horas por noite, que isso é uma dificuldade para muitas pessoas. Mas durma melhor e perceba, você acorda cansado ou com vigor? Se você acorda cansado, é uma regra número um da ausência da saúde. Então, acorde disposto. E como você vai fazer isso? Indo para a cama pelo menos às dez da noite. Então, dormir mais cedo para acordar cedo também. Regule o seu ciclo circadiano, que é o ritmo da natureza em relação ao nosso metabolismo. O corpo precisa saber o que é dia e o que é noite. Muitas vezes, isso se confunde e você vive numa inversão de metabolismo. Os meninos aí precisam realmente acordar com muito vigor. A gente vê mulheres aí acordando com mais vigor, hein, mulherada? Mas todo mundo tem que acordar muito sadio, com muita energia e com muito amor para dar. Certeza. Bom, doutora Elaine, a gente tem algumas dietas, até mesmo o jejum intermitente. Ele também não seria? Como é que é a dieta mediterrânea? Que é super conhecida, principalmente, né, para essa questão da longevidade. Então, eu acho que tudo funciona. A gente precisa entender o nosso organismo, levar em consideração nossa individualidade bioquímica. Por isso que é importante um profissional para orientar de acordo com a necessidade individualizada de cada pessoa. O jejum pode funcionar para alguns pacientes, para outros nem tanto. A dieta mediterrânea é muito interessante, porque ela tem uma carga alta de fitoquímicos, de antioxidantes, de nutrientes, que é o que a gente está precisando hoje. Mas o que eu sempre falo e converso com os meus pacientes é que a gente precisa valorizar as pequenas mudanças. Vamos fazer o básico bem feito. Se a gente fizer o básico bem feito, a gente já vai ter um resultado muito expressivo ao longo da vida, levando, fazendo com que a gente tenha mais longevidade. O que é fazer o básico bem feito? É analisar e verificar ali se eu estou consumindo frutas e frutas coloridas no meu dia a dia. Quantas porções de frutas? Tem pessoas que não comem uma fruta por dia. Quais são os vegetais que estão entrando no meu prato? Eu estou tendo essa diversidade, então, de cores. Acho que uma grande dica aqui é vamos abusar das cores. Vamos colocar mais cor no nosso prato. Estou me hidratando bem? Estou tendo um consumo adequado de água, principalmente, que vai melhorar essa hidratação. A gente tem que lembrar que, para eu ganhar músculo, eu preciso também dar nutriente para fazer reparo. Então, se faltar nutriente, não adianta também eu só fazer exercício. Eu não vou ter disposição para estar ali na academia no dia a dia. Então, por isso que a nutrição vai nos ajudar. E eu acho que é isso. É fazer o básico bem feito e valorizar as pequenas mudanças. Muitas vezes a gente quer tanto e a gente vai com muita sede ao pote e acaba não fazendo essa manutenção. Eu acho que mais do que eu fazer mudanças no dia a dia dos meus pacientes, eu faço essa manutenção a longo prazo. É porque, às vezes, a gente quer tanto e se empolga com muitas coisas e não consegue mantê-las. Começa devagar e gradativamente vai mantendo tudo isso porque aí a gente vai conquistando o que é o ideal. Vamos colocar assim. Perfeito, perfeito. Agora, doutor, sem dúvida nenhuma também o nosso coração precisa estar bem cuidado. Até porque coordena muita coisa, né, a gente fala que a pessoa morre quando o coração para, né? Então, ele é super importante. Eu acho que o que a gente, o papo foi muito bacana, eu acho que foram várias as instruções, mas o que eu queria deixar como mensagem final é comece, inicie, né? Se permita iniciar e não só uma prática de atividade física como uma terapia, como pensar na saúde mental, inicie com uma alimentação melhor, inicie com uma vida social melhor. Eu acho que a palavra é inicie, porque o equilíbrio é essencial, né? Então, você iniciando uma alimentação melhor, com uma atividade física melhor, com um sono melhor, você vai conseguir atingir esse equilíbrio que é, que no final, vai trazer essa questão da longevidade e da melhora da qualidade de vida. Então, inicie. Com certeza, com certeza. Inclusive, é muito interessante, numa das nossas conversas aqui, o senhor falava sobre não precisa começar com uma atividade física que você vai sair completamente acabado do lugar. Não, vá aos poucos, escolha uma atividade também que você goste, né? O corpo é tão maravilhoso, né? Que ele, você sabe aquele momento em que ele não está te fazendo, aquilo não está te fazendo bem. Não adianta você estar parado 10 anos com uma atividade física e você se inscrever para uma maratona. Você não vai conseguir, você vai se machucar, vai ter lesão e essa lesão vai te impedir que você faça, que continue ou que reinicie a prática de exercício. Outra coisa, tem que ser agradável, não precisa ser custoso, tem que ser uma coisa agradável. Então, inicie numa coisa que você goste, né? Não necessariamente uma academia, como a Mônica falou, mas uma dança de salão. É bacana? Uma natação, se você gosta de água, né? e inicie no seu dia a dia. Diminua aquela história de ficar sempre deitado, chegar e já deitar no sofá e não fazer nada. Ande, tenha uma vida mais ativa, vai caminhar no parque, vai passear com o seu cachorro, vai brincar com seus filhos. Construa esse hábito, né? Construa um hábito mais ativo. Sem dúvida. A gente tem a história de 50, 60 anos atrás de a gente ter uma vida muito mais ativa por questões de sobrevivência, né? Então, hoje, como a gente tem as comunidades do dia a dia, a gente fica mais sedentário. Isso trouxe grandes avanços em várias áreas, mas ao mesmo tempo trouxe algumas consequências. Com certeza. E entre elas, o sedentarismo. A Bianca falou uma coisa que é muito verdade. Hoje, o sedentarismo, ele mata mais do que cigarro. Então, olha o que nós estamos dizendo. Você não fazer nada de atividade física pode te matar mais do que se você fumasse. A gente não pode entregar a saúde de bandeja, né? Com certeza. Como é importante esse equilíbrio e você ter esses conhecimentos. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Eu espero que você, aí em casa, também tenha se motivado a cuidar de você. Quer ver seus filhos, netos crescerem? Ah, então cuide por completo. de você. Afinal de contas, nosso corpo é nosso templo de Deus também, não é mesmo? Muito obrigada pela sua presença aí do outro lado da telinha. E claro, semana que vem a gente volta aqui com o de papo com a Amanda Françoso. Prometo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.